A gente sempre acha que coisa ruim nunca acontece com a gente. Achava que eram besteiras as campanhas com alertas e saí por aí sem me cuidar. Você partiu e só me restou a culpa. Me perdoa, mãe. A Covid está mais forte do que nunca. Se cuide e cuide de quem você ama. Um alerta da Câmara Municipal de João Pessoa. Tchau.